Simplesmente um grande plot twist, uma história muito doida. Isso resume bem o episódio O Celular da Chapa de Força Danger. Mas ainda tem muito para falar e explicar desse episódio, por isso vamos de análise no vídeo de hoje. Então, alerta de spoilers. Assista esse vídeo por sua conta em risco. Enfim, quem diria que o Bones seria o ladrão, hein? E quem diria que a Chapa iria perdoar ele assim tão rápido. Eu estou muito surpreso com essa revelação que tivemos e espero ver mais disso em Força Danger. Olha, sem mais delongas, que eu preciso falar muito sobre essa história. Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz e Dangers, apesar do episódio ter um começo um pouco parado, no meu ponto de vista, ao decorrer foi ficando mais atrativo. E a história maluca começou com a Chapa chegando na Swag. E ela pede desculpas pelo seu atraso. Mas quando ela vê, ela percebe que está praticamente sozinha e só o Shuoz está por ali. E ele diz que o Rei levou o resto do grupo para dar um passeio, deixando o Shuoz como um substituto para dar aula para a Chapa quando a Chapa chegasse. Só que o Shuoz não ficou muito feliz. Sendo substituto, ele deixa claro para a Chapa que ele não vai dar aula para ela. Então ele diz ainda que é para ela ficar sentada ali na cadeira e não sair dali. Até que o resto, o pessoal chega. Só que chega se exibindo com novos celulares. E o Rei diz que, durante esse passeio, ele resolveu tirar o escorpião do bolso para dar novos celulares, um novo perafone para cada um dos membros da Força Danger. E a Chapa, ironicamente, o responde. Que ela, pelo visto, perdeu o convite para esse passeio. E o Rei, sendo o Rei, ele diz que mandou mensagem para todos ali. Olha só, eu acho que ele não se tocou que ela está sem o celular. Ela estava sem o celular, né? Talvez ele esteja só zoando com a cara dela. E aí o pessoal acaba lembrando o Rei da história do telefone da Chapa ter sido roubado. Mas ele não dá a mínima para isso e volta a exibir o seu novo telefone. O Bose também começa a exibir e fala que tem oito câmeras e não sete como o antigo tinha. Eu realmente acho desnecessário. Sete, oito câmeras, olha. Meu celular já tem quatro câmeras e é muito, para mim já é muito. E se bobear, só funciona uma, sabia? E ainda no final do episódio, spoiler, o pessoal, o Rei, na verdade, fala que vai comprar outro celular que tem nove câmeras, que é um novo que acabou de lançar. Pena que é um plástico editado com chroma key a maioria desses celulares aí. Se fosse verdadeiro, na vida real, se existisse mesmo, eu até comprava um para testar. Enfim, agora chega de falar desses novos celulares aí, que encheram tanta linguista nesse episódio. Vamos para onde realmente interessa. A Chapa iria até ganhar um celular desse, mas ela rejeita. Ela não quer esse celular, pois ela tem esperança de achar o seu celular antigo ainda. Eu também teria esperança, só que não, eu já teria comprado dois faz tempo. E ela começa a falar que vai destruir o menino que roubou o celular quando ela encontrá-lo, porque o menino tirou toda a alegria dela. E aí ela derrete um objeto ali com seus raios e quase acerta o Schwartz. Após isso, o Bose se assusta e pede os celulares antigos do pessoal para jogar no lixo. E aí a Mika oferece o lixo certo, que é o lixo eletrônico. Que é um robô que sai recolhendo lixo, coisas eletrônicas que estão no chão, largadas por aí. É claro, para ajudar o meio ambiente. E esse robô foi criado pela Mika, é óbvio, e pelo Schwartz. E ele tem um nome, ele é chamado de Bastia. E anotem aí que esse robô, esse Bastia, será muito importante para a história. E o Bose fica morrendo de medo quando ele vê esse robô andando aí, falando. É, ele fala. Após isso, a Força Danger vai para o Ninho do Men e ficam mexendo nos seus novos celulares. Só que aí a Chapa fica de vela para eles, entre aspas, ela fica meio de vela. E ela fica muito estressada e começa novamente a falar do seu telefone desaparecido, que iria ele de volta, que quer destruir o cara que pegou esse celular dela. E até uma música para o seu celular, ela canta. E o pessoal ali, ironicamente, sugere que a Chapa procure o seu celular. Então, ao invés de ela ficar reclamando ali, né? Pois ele não vai simplesmente aparecer ou cair de algum lugar do céu do nada. Mas é exatamente isso que acontece. Literalmente é isso que aconteceu. O celular dela cai junto com o Bastia. O Bastia aparece ali e ele acaba sendo derrubado. E aí o celular dela está lá, no meio do lixo eletrônico. E adivinha? A Chapa vê o seu celular e pula para pegá-lo. Ela pulou e ficou tão animada quando pegou e todos ficam sem entender o que está acontecendo. O que você está fazendo? Está mexendo no lixo eletrônico? Até que a Chapa diz que é o seu celular. Vendo isso, o Bose desmaia. E olha que é muito sus. E a teoria da Mika sobre isso é que quem roubou esse celular dela deve ter jogado o celular por um canto aí e o robô acabou passando e pegando. Já que ele pega qualquer coisa eletrônica que está jogada no chão. E enfim, a Chapa não dá muita atenção para o que a Mika fala não. Ela só quer ficar concentrada no seu celular agora, pelo menos por enquanto. Ela fica abraçando o celular como se o celular fosse uma pessoa. Enquanto isso, o Miles acha que vai acordar o Bose, que acabou desmaiando, com um tapa na cara, né? Mas aí o Bose acorda antes dele dar o tapa na cara, entendeu? E aí na hora que o Bose recebe o tapa na cara, ele volta a desmaiar. Enfim, a Chapa se diverte com o seu celular antigo, com o seu celular recuperado. Faz várias coisas com ele, como se fosse uma pessoa, dá comida para o celular, é estranho. Faz uma tatuagem, também é estranho. E após isso, o Bust está consertado novamente, né? O recolhedor de lixo, porque ele acabou caindo, é claro, eu falei, vocês entenderam. Mas ele acabou, então, pegando o controle de TV. E o pessoal tenta tirar o controle da TV dele. Deixar o controle no chão, é claro que ele vai pegar. Então o Ray chega e descobre que a Chapa recuperou o seu celular, e que ela está feliz, e ele também desmaia. Mesmo com o Miles tentando impedir que isso aconteça. E aí a Chapa começa a contra-atacar, quando o Miles lembra ela do menino que roubou o seu celular. O Miles não devia ter lembrado. E ela ainda quer destruí-lo. Ela fala o tempo que o menino fez ela perder, dos momentos infelizes que ela teve sem o seu celular, e do que ela poderia ter vivido com ele. E o Ray responde a ela, para ela deixar com um está. Já que o mais importante aconteceu, ela encontrou o seu celular, e ela está feliz. E o Bose diz para ela, perdoar e partir daqui. Na verdade ele falou, é, temos que perdoar, depois morrer, alguma coisa assim. Ele se atrapalhou todo na hora de falar. Realmente o Bose tá bem sus. Até que a Chapa diz, tudo bem. Mas o robô Best acaba falando, que pode mostrar a ela onde ele encontrou o celular. Porém, o pessoal tenta não deixar isso acontecer, porque eles não querem que aconteça uma tragédia. E a Chapa parece aceitar deixar isso pra lá. Ela deixa isso pra lá. Só que não. Na verdade ela pega o celular da Mika escondido, faz chantagem para a Mika ajudar ela. Para a Mika ajudar a descobrir quem que foi o cara que roubou o celular. E a Chapa, então, dá o celular da Mika para o Mini Ray. E eles iriam jogar leite picante com chocolate no celular. E mesmo assim, a Mika não aceita ajudar. Ela fica até com medo, mas não aceita. Só que o Mini Ray acaba soltando o celular e quase deixando cair. Só que a Chapa pega, beleza. E chantageia de novo a Mika. Até que a Mika acaba se rendendo e ajuda. E é revelado que o celular foi encontrado pelo Best no Ninho do Man. Mas, precisamente, no quarto do Raymond de Star Manchester. Ou seja, o Ray pode ser o ladrão e a Chapa resolve atacar ele com seu super poder. Até que a Mika tenta atacar a Chapa, mas ela não consegue. Possivelmente, a Chapa é mesmo a mais poderosa. De acordo com essa cena, olha a polêmica. Dá pra fazer um vídeo sobre isso. E o Bose vendo essa treta. O Ray tá sendo torrado. Tá ali uma briga entre as meninas. Ele abre o jogo e diz que ele roubou o celular dela. E então, chega a vez do Miles desmaiar. É, o Bose que causou todo esse auê. Toda essa história. E a Chapa fica impressionada. E ela conta a história dela, a versão dela, de como seu telefone foi roubado. E até que é dito que isso aconteceu há oito anos atrás, quando ela tinha seis anos de idade. E não há cerca de dois anos, como parecia. Já que lá no episódio Jogo dos Telefones de Harry Danger. Ela mesmo disse que o seu celular tinha sido roubado, desaparecido, há um mês. E esse episódio se passa há dois anos atrás. Mas ela metiu isso porque ela queria ajuda. Porque se ela falasse que o celular dela estava desaparecido há mais de tantos anos, quem que iria querer ajudá-la, né? Enfim, ela ainda conta o que aconteceu lá no clube de festa Duke Dogs. O menino, literalmente, pediu o celular dela emprestado e acabou roubando. E ela ameaça atacar o Bose. Mas o Bose explica pra ela que não foi isso que aconteceu. Não é bem assim. Que naquele dia ele pediu o celular dela emprestado para fazer uma chamada de vídeo com o seu cachorrinho. E aí, a mãe do Bose acabou chegando para buscá-lo. E ela estava com pressa. Porque ela tinha um encontro com o vice-prefeito. É, nessa época aí o vice-prefeito já estava namorando com a mãe do Bose, pelo jeito. E não deu tempo para que ele devolvesse o celular dela. Ele tentou até devolver, tentou se soltar. Mas a mãe dele estava segurando o braço dele muito forte. E a Chapa nem foi até o celular para buscar ele. E aí, ele acabou escondendo. Ele disse que escondeu isso por oito anos. Porque ele ficou com vergonha. E ele tinha até tentado devolver aquela vez que a Charlotte conseguiu o telefone dele para falar com ele. Lá no episódio Jogo dos Telefones. Mas, ele não conseguiu. Porque vilões disso já ouviu. Atrapalharam tudo. Olha, o Bose é mesmo o cara, o ladrão misterioso. Eu realmente fico sem acreditar nisso. O Bose, ele não faz mal nem para uma mosca, nem para um mosquito. Se ele vê uma formiga morrendo, ele começa a chorar. E ele ainda diz, então, que ele havia dado o celular para o Ray nesse tempo todo. Mas o Ray preferiu guardar para esperar que a Chapa controlasse a sua raiva sem esse celular. E a Chapa fica muito decepcionada. Principalmente com o Bose, né? Só que ele diz que sente muito e acaba no final conseguindo um perdão dela e até um abraço. Mas, ela diz que ainda está brava com o Ray. Ela está brava. É claro que ela vai ficar brava com o Ray. O Ray poderia ter entregado antes, mas não entregou. É, o Henry não chegou a aparecer nesse episódio, como dizia o ator do Schwartz, Michael DeCohen? Eu não falei nada. Só se contar com flashback mesmo, o Henry acabou aparecendo. E esses foram os momentos cruciais. Eu não sei se o Bose ser o cara misterioso era uma ideia dos produtores desde o começo. Me pareceu que foi uma ideia nova, uma coisa ali que eles decidiram fazer de última hora. Até o ator que interpreta esse ladrão misterioso que apareceu no episódio Jogos dos Telefones. Não é o mesmo, a voz não é a mesma, enfim. Mas isso aí pode ter sido para deixar tudo mais misterioso mesmo. Ou foi só uma conveniência, quase furo de roteiro. De qualquer forma, foi interessante. A série conseguiu subir verter as expectativas. E aí, o que você achou desse episódio? Achou bom? Comentem aí abaixo. E claro, se inscrevam e deixem um like caso queiram mais vídeos sobre esse celular da Tiapa aqui no canal. Pois ainda tem algumas controvérsias na história. Enfim, muito obrigado por assistir.